Olá, meu nome é Thiago Kamin e eu sou luthier de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Kamin Luthier. Essa é uma guitarra totalmente fabricada da mão. Ela tem o corpo em amieiro, o braço em hard maple, a escala em jacarandá, o acabamento em nitrocelulose, o captador está aqui na ponte, aqui na bunker, sem mordante, parte elétrica importada. Ela é uma guitarra que homenageia os clássicos, os queios do punk rock. Vamos sentir um pouco do som dela? Aplausos